Fala pessoal, vou dar uma dica de Callisto Protocol, para aquela platininha dupla, teoricamente, né? Então, porque eu falo teoricamente, porque esse jogo aqui você consegue jogar em uma das versões, né? E transferir seu save para outra versão do jogo, né? Então você jogou na versão do PS4, você consegue pegar o save do seu PS4 jogando a versão do PS5. Mas não é aquele tipo autopop, né? Que você pega lá teu último save, transfere, descarrega todos os troféus de uma vez, aí colocando atrás do outro na tela. Não, não é assim. Mas o sistema que eu fiz aqui, você consegue reduzir muito a sua jogatina, né? Você vai precisar jogar duas vezes o jogo inteirinho de novo, tá? Como que você faz isso? Você vai encurtar o caminho, muito, né? Muito mesmo. Foi assim que eu fiz. Como você faz isso? Fazendo saves manuais, né? Constantemente. Então, aqui, eu tenho 84 saves manuais, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu joguei a versão do PS4, né? Minha mídia é física. Então, eu joguei na versão 1.0 para fazer o glitch lá, né? Da dificuldade máxima, que é o troféu mais difícil do jogo, que é terminar o jogo na dificuldade máxima, né? Então, para fazer o glitchzinho, eu usei a versão 1.0. Só que essa versão 1.0 está muito bugada, mas muito bugada mesmo. A cada aí, no máximo, uma hora e meia de jogo, cara, o jogo cracha. Daquela tela azul, fecha o jogo, você tem que começar tudo de novo, sabe? Então, muito estresse e muito troféu. Eu não estava vindo da campanha principal, né? Que é troféu que, tipo, tem que vir automaticamente da história. Eu não estava vindo, tá? Estava bem bugado mesmo. E eu percebi, porque na metade do jogo, para a frente, assim, eu acho que ninguém jogou nessa versão 1.0. Só que a mídia física é querendo fazer esse troféuzinho aí. Os coletáveis, né? Os colecionáveis, eu vi vídeo de muita gente. Todos estavam em locais diferentes do meu, né? Tinha mudado todos os locais e colecionáveis. Eu acho que tem que começar a jogar, aí os caras soltaram um monte de atualização aí. Antes de acabar o jogo, os caras já corrigiram um monte de coisa aí, porque até os colecionáveis estavam em outros locais. Não estavam no mesmo que eu estava jogando, não. Então, devido a isso, eu comecei a fazer muito save manual, né? Então, minha dica. Tanta hora que aparecia lá o simbolismo de save, que estava fazendo save automático, você já ia fazer um save manual logo em seguida. Porque o save automático, ele tem um limite lá, né? Depois de um tempo, ele começa uns subscrevendo sobre o outro, né? E já o save manual não, né? Fica aí desde o começo lá. Estou com 84 aqui, né? Então, o que acontecia? Como eu fiz vários, toda vez que aparecia esse checkpoint, eu ia fazer o save manual. E aí, eu ganhava um troféu, né? Na versão do PS4. Eu fechava o jogo do PS4, abria a versão do PS5 e rodava esse save antes de eu ter ganho o troféu, né? Então, um pouquinho antes de eu ter ganho o troféu, eu tinha um save aí como eu fiz vários, eu sempre ficava atento a isso. Eu voltava esse savezinho aí um pouco antes, né? Então, no máximo, pessoal, no máximo, eu joguei 10 minutos aí, né? Pra pegar o troféu, no máximo. Às vezes, era coisinha assim de... de um, dois minutos, né? Cinco minutos. Aí, você jogava ali, já pegava o troféu, aí eu ganhava o troféu da versão do PS5, fechava e voltava o PS4, né? Onde eu tinha parado lá bonitinho, né? E aí, eu fui fazendo assim, jogando tipo os dois em conjuntos. E aí, eu consegui platinar as duas versões rapidamente, tá? Até dá pra fazer isso no final também, se depois terminar o jogo, você pode ir voltando aqui, se você lembrar, né? Onde que estava cada troféu. E também dá pra fazer isso no final. E aí, né? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, que é a versão 1.0 lá, pra fazer o glitch. Tá muito bugada, nem isso eu consegui, tá? Então, eu fiz o glitch, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Esse troféuzinho, né? Eu acho que vale a pena falar. Então, esse último save aqui, né? Então, o que acontece? Você termina o chefe, mata o chefão, né? Que é o mais difícil de todos. Aí, você vem aqui, opções, né? Muda a jogabilidade lá, dificuldade. O meu já tá na máxima, né? Então, eu joguei na versão 1.0, na mínima, até aqui. Aí, chegou aqui, eu mudei, né? Tava na mínima, eu joguei na máxima, ele faz um save, né? Aí, fui lá, fiz o save manual, né? Você vem aqui, salva o jogo, faz o save manual aqui, né? Faz o save manual. E aí, eu ia lá terminar o jogo, né? Isso da versão 1.0. Na versão do PS4. Eu terminava o jogo. Só que não tava vindo troféu nenhum. Nem de terminar o jogo na dificuldade mínima. Quem dirá na máxima. Não tava vindo troféu. Por quê? Não tava tão bugado. E quando eu terminava o jogo aqui, na tela de créditos, ele não saia da tela de créditos, né? Tipo, não vou pra frente aqui pra não dar spoiler pra vocês. Mas não saia da tela de créditos, né? Depois aqui. Não saia da tela de créditos de jeito nenhum. Então, até eu vou sair daqui, porque a barulheira aqui, né? Não saia da tela de créditos de jeito nenhum. Passava todos os créditos. Dava nem pra pular os créditos. Na versão 1.0, não dava nem pra pular os créditos. Então, eu fiquei esperando os créditos. Passou todos os créditos, né? 20 minutos de créditos. E não saia daquela tela de jeito nenhum. Então, ele consegue que eu não terminava o jogo. Não sei, cara. O que eu tive que fazer? Eu tive que atualizar o jogo, tá? Na versão do PS4. PS4, atualizei versículo 1.09. E eu carreguei esse meu save, hein? Do glitch mesmo. Carreguei meu save do glitch, né? Ele considerou que eu terminei a dificuldade máxima. Carreguei esse meu save. E aí, jogo. Fui de novo lá. Fiz a mesma coisa. Vocês viram aqui na versão 1.09. E aí, veio o troféu. Veio o troféu da dificuldade máxima e mínima. Veio os dois, né? Porque nem a mínima eu tinha ganho. Eu jogo inteiro na mínima e nem isso. Nem depois de mudar pra máxima eu ganhava nem a mínima. Então, tava bugado mesmo. A versão 1.0. Então, tá bugadaça mesmo. É uma dorzinha de cabeça. E aí, a versão do PS5 você já pode deixar atualizada. Sem problema nenhum, viu, pessoal? A versão do PS5 minha eu joguei toda ela atualizada, né? Até porque a minha mídia física me dava direito na mídia digital. E a digital já vem atualizada. E deu o troféu do mesmo jeito, tá? Na versão mais top que tinha lá. Que no caso, eu joguei na versão ponto... A mais top que eu joguei, né? Que a última é 1.09. Lembrando que no jogo eu joguei a versão do PS4 e teria ainda 1.0. Só no final eu tive que fazer isso porque nem o troféu de terminar o jogo tava vindo. Tava crachado mesmo. Não sei o que aconteceu. Então, esse é o jeito que você conseguir a platina dupla, né? Na teoria aí. Então, fica bem rápido. Eu diminui muito. Eu joguei bem pouco jogo pra conseguir a platina do PS5, né? Tinha que jogar ele praticamente na versão do PS4 e 5 minutos a mais no máximo na versão do PS5 pra conseguir os troféus. De cada troféu, no caso, né? Então, fica a minha dica aí, né, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva no canal. Até o próximo!